E aí gente, tudo bom? O aniversário dessa vez, hoje do Brasil, às 3 horas da tarde, é a Bélgica Que inclusive, só Jesus, porque eu juro pra você, aquele jogo dela com o Japão Senhor, eu sempre falo, eu sempre falo, o jogo só acaba quando termina Não canta a vitória antes da hora, não Estou aqui mais uma vez, trazendo a beleza das mulheres, do Pai do Adversário Antes de eu falar sobre elas, curta logo esse vídeo, pausa esse vídeo agora E curta logo esse vídeo, minha filha Se você for novo por aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo Faz miséria, me segue nas redes sociais, pelo amor de Deus, eu hein Eu fui pesquisar sobre as mulheres da Bélgica e vou admitir que não achei tantas coisas assim Parece que são mulheres mais distantes, né, da realidade da gente, sei lá Eu vi que são mulheres que apesar de beberem muito, de terem uma vida assim, de noite agitada São mulheres também muito tradicionais Que casam muito cedo, que não tem muitas extravagâncias Mas que estão ali naquela coisa meio, sabe, tradição versus coisas novas Não sei explicar direito Mas, inclusive eu estranhei porque assim que eu joguei, eu achei fotos de olhos bem coloridos Mas depois que eu pesquisei sobre elas e eu vi que elas tem uma tendência mais a serem tradicionais Eu não quis extravasar tanto na cor, porque eu não sei, eu achei que eu sei lá que gostei Entendeu? Então eu quis trazer uma coisa mais românticasinha Uma coisa um pouco mais clássica Pra representar elas, as mulheres belgas, da minha imaginação, né Que eu penso que devem ser assim Então, vem pro vídeo Gente, hoje vai ser super discretinha, né Hoje vai ser bem classicona Eu resolvi pegar essa minha paletinha CD A 1017 da Catarina e Rio Eu escolhi, eu resolvi escolher cores Que eu... Meu Jesus, será meu Deus? Deixa eu ver quem é Então eu resolvi escolher cores que eu não lembro de ter trazido aqui pro canal Não lembro mesmo Só esse marronzinho aqui de côncavo normal de sempre que eu trouxe Enfim Como eu pesquisei que as mulheres belgas, elas são, apesar de muito festeiras De muito bebe... bebe... boêmias Como é que fala isso? Não sei Porque elas são muito clássicas E são muito... chegam a ser... Como é que chama? Tipo careta? Mas não é careta que eu queria falar Mas é tipo careta Esse povo quer ligar da raiz do lugar que ele tá? Entendeu? Não sei o que falar Mas enfim Vou pegar esse marronzinho quente aqui da paleta E vamos aqui fazer o nosso côncavo com ele Assim que eu pesquisei sobre a Bélgica As primeiras imagens que apareceram foram olhos coloridos Mas depois que eu fui pesquisar sobre as mulheres belgas Eu vi que elas são muito clássicas e que elas são muito... Aí eu não entendi, achei estranho Por isso que eu optei pra uma corzinha mais... É... vocês viram aí, né? No início que eu achei uns olhos azuis, não sei o que Mas eu fiquei sem entender como era possível Mulheres tão clássicas, tão apegadas assim Minha questão das tradições e tal E gostar de olhos azuis Aí eu não quis arriscar muito Agora a gente vai pegar essa daqui da paleta, ó É esse tom aqui da paleta Ele tem um brilhinho muito elegante Gosto muito dessa sombra Ó, eu coloco ela aqui no olho inteiro Praticamente Depois eu volto com o primeirão Pra tirar as marcações e trazer essa pra cá Essa sombra Essa marcação aqui pro início da sobrancelha E tá saindo aqui, ó Base dos dois cantinhos Acho que eu botei muito hidratante Quando não bota, sai Quando bota, sai Agora eu vou pegar um pincel Fofo, assim Só que ele é fofo Mas ele é um pincel chanfradinho, tá vendo? Ele é tipo de esfumar, mas ele é chanfrado E eu vou pegar esse preto Que tem brilho Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver Esse pretinho aqui Que ele tem uns brilhos rosa, tá vendo? Então eu vou pegar ele É um olho de detalhe, né? E vou vir com ele aqui, ó Depositar ele bem aqui nesse canto Ele é bem potente Tá vendo? Ele é bem pretinho Deixar ele aqui E aí eu vou vir com um pincel Fofo de esfumar Sem pegar sombra de lugar nenhum E a gente vai destruir Essa marcação aqui Eu vou me concentrar Pra esse pretinho ficar aqui, tá? Não vou trazer ele pra cima Não vou extravasar muito com ele, não Eu tô achando que eu coloquei mais preto desse lado O que eu vou fazer? Eu vou voltar pro marrom O primeiro E vou passar por cima desse preto Pra dar uma cremada Ó, como eu achei Que esse aqui acabou ficando mais escuro Eu coloquei mais um pouquinho de preto desse lado Pra dar uma equilibrada Porque preto é aquela sombra Que a gente não consegue tirar ela, né? Então é melhor a gente equilibrar com o outro lado E aí eu vou pegar o marronzinho de novo O marrom aqui do côncavo E vou fazer essa parte aqui de baixo Sem nada na linha d'água Unindo com essa parte exterior Exterior é ótimo, né? Externa Ó Que chato isso aqui Esse buraco Tem que lidar com isso aí Esse buraco Sei lá que foi isso Não tem essas pelinhas aqui embaixo, né? Sabe o drama que é essa maquiagem Nessa parte do olho A minha dermata até falou Que tem um negócio que faz Tipo um micro agulhamento Só nessa região Pra melhorar isso Ela disse que dói Então não sei se eu vou fazer não Ó, tô dando acabamento Pronto, acabou nosso olho Antes de colar o cílio Nessa vez eu vou esperar o cílio primeiro Eu vou colar o cílio primeiro Antes de passar o rímel Por quê? Eu escolhi um cílio Bem naturalzinho, tá vendo? Bem fininho Porque eu quero que dê impressão Que esse cílio não é postiça É nosso mesmo Então a gente vai usar aquele Truque de Potencializar o cílio Lembra? O cílio discreto Que tá aqui no card Se você nunca assistiu Então eu vou colar e volto Pra gente potencializar esse daqui Ó, já coloquei o cílio Ver se vocês conseguem ver a diferença De um pra outro Tá vendo como esse tem mais definição? A gente vai potenciar esse daqui agora Tô com um rímel meu Que é o mais poderoso que eu tenho Que é esse aqui O The Colossal Go Extreme Volume O Colossal Go Extreme Volume Express Leather Black Gente, se vocês acharem esse rímel Comprem muitos de estoque Porque ele é super grosso Super preto Ele é muito maravilhoso Então, ó Eu vou passar ele Nos meus postiços Como se os meus postiços Fossem Os meus cílios Não vou passar só pra unir Eu vou realmente passar Ó Fica power Eu adoro E vou passar bastante embaixo também Bom, de batom Eu escolhi o Nina Né? Nina Matte Ó Nina Matte Da coleção Bruna Tavares Tá? Eu falei pra vocês que eu tô numa pegada de bala, né? E pronto Esse foi o editorial Bédica pra vocês Eu espero muito que vocês gostem Se você tá chegando aqui agora A gente tá tendo um encontro Antes de todos os jogos do Brasil E eu tô trazendo pra vocês Uma maquiagem inspirada Na beleza das mulheres do país Se você procurar aqui no canal Você vai achar de todos os outros países Que a gente já enfrentou aqui nessa Copa 2018 E se tudo der certo Desta feira a gente tá aqui novamente Com mais uma beleza da Copa Tá bom? Então é isso Um beijo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau